O governo federal anunciou a liberação de 50 milhões de reais para o financiamento de pesquisas sobre o coronavírus. Pesquisadores de todo o país poderão inscrever seus projetos em 11 linhas temáticas coordenadas pelo MCTIC que abordem o desenvolvimento de métodos de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico e produção de vacinas.